Hoje você vai comprar moda evangélica no Brás. Olá, meus amores, eu sou a Cássia do canal Tour no Brás. Estou aqui na Estilo Império da Moda, que fica na rua Rodrigues dos Santos, número 621, e o box dele é o 19. Estou aqui com o Douglas. Tudo bem, Douglas? Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Cássia, tudo bem? De milso, eu agradeço a vocês, tá bom? Douglas, vamos dar uma palavra para o pessoal que está assistindo o canal? Sim, é claro. Que Deus ilumine e abençoe a sua vida. A Bíblia fala assim no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olha que coisa interessante. Fala sobre visão. Olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Então, o segredo é olhar para Cristo. Tem uma passagem da Bíblia que fala em Provérbios assim, Quem olha para o vento nunca semeia. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Reparte com sete, com oito e até mais. Qual é a mensagem de Deus, ônibus dessa mensagem, Cássia? É sempre olhar para Jesus, porque Jesus não tem crise, Jesus não tem enfermidade, Jesus não tem problema. Quando você olha para Jesus, você tem soluções, você tem bênção, você tem vida eterna. Quer ver um resultado prático disso? Na Bíblia fala que Pedro estava no barco, Jesus estava no mar, e ele falou, vem até mim. E Pedro estava andando, quando estava olhando para Jesus, em cima das águas. Quando Pedro e Edmilson foram olhar para o vento, o que aconteceu? Começou a afundar. Quando você olha para Jesus, você voa. Quando você olha para as dificuldades, você cai. Então, a pergunta de Deus para mim e para você é, qual é a sua visão? Você está olhando para Jesus? Olha para Jesus, tá bom? Olha para Jesus que vai dar tudo certo. Coloca Jesus na frente. Olha para Cristo que vai dar tudo certo ainda esse ano para a tua vida. Confia. Nós estamos no mês de setembro, é o meu mês, tá? 2024, setembro, dia 9 é o meu dia. Aí, pessoal, já mando parabéns para o Douglas. Segunda-feira, Douglas. Segunda-feira é o meu dia, dia 9 de setembro. O vídeo vai sair, já manda parabéns para o Douglas. Quem está assistindo o vídeo, já manda parabéns. Ficar mais jovem. É isso aí. Pessoal, então, a palavra final é sempre ter fé, né, Douglas? Ter fé e olhar para Cristo, né? Sim. Ah, está difícil, Douglas. Olha para Jesus. Ah, não vai dar certo. Olha para Jesus que vai dar certo. Não olha para as dificuldades, não. Esquece. Bom dia, boa tarde, boa noite, luta, dificuldade. Vou olhar para Jesus, tá bom? Ah, tem alguma coisa que não está me agradando. Olha para Jesus que é autor e consumador da sua fé. A Bíblia fala que Ele suportou a cruz. Ele venceu. E você vai vencer também. Amém. Agora vem cá comigo, câmera. Dá uma olhadinha nesse modelinho aqui que o Douglas já chegou arrasando no meio de setembro. Aquele modelinho tradicional, né, Douglas? Com elástico na parte de trás. Ele é um tamanho midi, gente. Olha que peça lindíssima. Vem em diversas estampas. E, além disso, ele já saiu na frente com o Candy Color, tá? Aquelas cores lindíssimas. Agora vamos falar de tamanho. Tamanhos dele são do M. M, P, P. Esse tem P, tá? Do P ao GG. Isso. Quanto? 45. 45 reais. E o plus size, pessoal, até o tamanho G4, o Douglas vai fazer por apenas 50 reais. 50 reais de promoções, pessoal. Para você, lembrando que esse que a Cássia está vestindo é o G2. Ou seja, G3 ainda tem, tem o G4. Tem o G4. Pessoal, dá uma olhadinha no Candy Color do Douglas, gente. Que coisa mais linda, ó. Candy Color, para vocês terem noção, que é as cores que eu vou usar esse ano. São cores pastéis, aquele azulzinho BB, rosinha BB. Tudo cores clarinhas, tá? Então é o Candy Color, para quem está procurando. Ou se você é ousado, igual eu, e quer usar um estampado, agora foca aqui, gente. Cada cor linda que veio no estampado. Então você tem que correr, fazer o pedido, falar assim, ah, é um do G4. Pede o pessoal a mandar as cores disponíveis que tem no G4, né, Douglas? Isso, tem bastante, viu? Porque, na verdade, não vai conseguir garantir estampas, né? Então você tem que correr na frente já para garantir, ó. As cores mais lindas. A verdade é que todas estão lindas, né, Douglas? É tudo top. Olha isso aqui, gente, que coisa mais linda. No Instagram tem vídeos das modelos dele, tá? Com as cores, né? Eu estou usando essa cor, ó. Mas olha cada cor maravilhosa. Então tá. Slim apenas 45 horas. Se você quer aquele plus size de qualidade também, no crepinho, aquele toquinho de seda gostoso. Aquela manguinha flare soltinha. Relaxa na cintura que facilita. Além disso, forradinho, gente. É aqui, ó, 50 reais apenas. E o forro é bem confortável. E esse é o próprio pra verão, pessoal. Por quê? Porque ele é super suave, toque de seda. Não esquenta. É um tecido bom. Gente, já compra sete, tá? Pra você usar um cada dia da semana. Pronto. Porque ele é muito gostoso. Muito gostosinho, tá? Se você quiser pegar pra revender, né? Você que é revendedor, sacoleiro, logista. Uma ótima dica desse vestido pra você. Porque as pessoas que já compraram, já estão vendendo, falam que já vendeu muito bem. Gostaram. Sim, porque ele assenta no corpo. Boa aceitação. As clientes gostaram. O tecido está ótimo. E o preço também, aquele precinho... Sensacional, camarada. Então, pessoal, o G4 vai vestir até uns 56, 58, né? Mais ou menos. É o que a gente sempre comenta com você. Às vezes você tem menos seio. Veste 58, mas tem menos seio, tem mais bumbum. Então vai servir também. Então vai de corpo pra corpo, tá? É isso aí, Cássia. Eu falei, Douglas, esse vestido é o vestido do ano. Nos acompanhe que sempre terá novidade, tá bom? Siga nosso Instagram, vestido Império, tá bom? O vestido oficial. Comente aí na casa de onde você está assistindo esse vídeo, tá bom? Qual a localidade que você está assistindo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Pra não perder nada. Pra não perder nada, né? Nenhum conteúdo. E aqui você tem preço bom. Ó, nós temos três números de telefone pra te atender no nosso Instagram. Mas ele vai te deixar um número só, tá? Direcionado. Você manda a mensagem. Fala, eu quero o catálogo, tá bom? Eu quero o catálogo. Ei, você que quer começar agora um trabalho, Cássia. A pessoa ficou desempregada ou está interessada em começar um negócio. Essa é a sua oportunidade, tá bom? A partir de agora vai vender bastante. Pega o catálogo, divulgue. Marca a data da entrega. É muito fácil trabalhar com a gente. Ô, Douglas, você enviou a partir de quantas peças? Gente, nós vamos enviar a partir de cinco peças, Cássia. Variado, tá? A pessoa pode escolher cor, tamanho. Pode pedir pra mandar vídeo das cores, dos tamanhos. A gente vai te dar toda a assistência. Enviamos via correio, via excursões. Transportadora. Transportadora. Tem mais alguma coisa? Avião. Aceitamos cartão. Parcelamos no cartão de crédito. Aceitamos o Pix. E o Pix tem que ser só no nome de Douglas Puccini Bersa, tá? Por que eu falo isso? Porque a nossa loja, gente, é uma loja que já tem há algum tempo, tá bom? Então a gente tem a responsabilidade de te entregar. Aqui não tem golpe. Você vai ver no nosso Instagram vários vídeos de pessoas recebendo a mercadoria. Então pra você receber, pra dar tudo certinho, tem que ser o Pix no nome de Douglas Puccini Bersa. Somente, tá? Somente. Tá bom, Cássia? E esse lançamento que a gente tá frisando aqui pra você, gente, tá bombando. Se você comprar pra levar pra tua loja, você vai gostar muito. Ó, não é por nada não, Cássia. Mas ficou muito bonito em você. Ficou muito bonito em você. O caimento dele é perfeito, tá? Fresquinho agora pro verão. Pessoal, esse modelinho que tá passando aí na sua tela, o Douglas tá com promoção, né, Douglas? É o chamise longo, né? De Duna. Tem estampados aqui. Longo. Longo. Estampados. Várias estampas. Olha a cor linda, gente, ó. Tem liso também, Douglas. Tem liso também, várias cores. E esse modelinho aí tá por quantos, Douglas? O Slim tá R$50,00 e o Plus R$55,00. Gente, olha que modelinho maravilhoso. Esse chamise longo, tá? Todo de botão funcional na frente. Botão funcional, tem o lacinho. Coisa mais linda, gente. E preço bom, viu? Olha aí como fica lindo na modelo, pessoal. Essa salopete. Gente, essa salopete foi sucesso! E nós estamos fazendo até pra congresso ela, viu? Imagina, ela é muito linda. Esse modelo é muito lindo. A opção das irmãs aí é afardamento aí pro povo. Essa salopete bombou. Bombou essa salopete. Olha o modelinho dela atrás, tá? Olha que coisa mais linda. Olha a parte da frente dela, gente. Lembrando que todos os modelinhos a gente tem na modelo pra você ver como fica. Sabe que eu fiquei feliz, Cássio? Que aqueles grupos de sacoleiras que compram, estavam perguntando onde que estava vendendo. E me indicaram, né? Pra várias pessoas que eu estava vendendo isso daí. Dá pra colocar com uma camisa, com uma blusa, né? Com uma camisa de manga longa, confrida, pessoal. Vai ficar muito linda. Tem as cores xadrez agora também, né? Essas cores aqui. Mas vai chegar mais cores. Já vai chegar o novo corte agora, já. Essa semana... Com cores diferentes. É, cores diferentes. Que é bombou, né? Com pretinho também brilhoso, que é igual esse daí, só que preto. É bombou essa daí, graças a Deus. E tamanhos, Douglas? Tem M, G, GG e o Plus G2, tá bom? Valores. Olha, esse G2 aí tá grande, viu, Cássio? Tá. Pra você, no caso, sabe qual tamanho que você teria que usar? O GG, né? GG. O GG. Ela foi feita de uma forma bem grande, viu, pessoal? Valor é R$75,00 o Slim e o Plus R$80,00. O pessoal achou muito barato. Porque realmente esse tecido é caro. Agora, olha o acabamento desse botão, meninas. Que coisa mais linda, tá? A gente tá falando de qualidade. Então, olha isso. Que coisa mais linda. Esse botão é caro, mas é bonito, né? Nossa, perfeito. E olha o brilho que tem essa peça. A gente tá falando de perfeição. É realmente assim. Ah, Douglas, mas vai... Tá no verão, mas isso daí dá pra usar no verão também. Dá, dá sim, gente. Dá pra usar no verão, tá? Dá sim. Você pode usar com uma blusinha t-shirt por baixo, tá? Uma camisa de manga longa branca ou preta num desse daqui, ó. Coisa linda. Gente, você vai pra igreja, você vai pra uma confraternização, um congresso. Até o casamento dá pra ir com ela. Sim, é bem chique. Ou você não dá mesmo bem arrumado durante o dia. Qualquer ocasião. Então, repetindo, Douglas, valor pessoal. O Slim R$75,00 e o Plus R$80,00, tá? Pessoal, o que falar desse vestido? Que coisa mais linda. Todo em leze. Forradinho. Olha que coisa mais linda. Cores da moda. Com cintinho todo. Forrado na cor da peça. Que vestido mais lindo. Olha isso atrás. Esse pra fardamento, Cassia, tá sendo um campeão. Parece vestido de boneca. Wizarding Champion, esse. De coisa mais linda, gente. Wizarding Champion. E ele vem em diversas cores. Vou mostrar as cores pra vocês. Aqueles pão skin de color que tá usando. E os nossos tradicionais, tá? E não pode faltar o azul, o preto, o laranja. Uma cor mais linda que a outra. E verde também. Verde bandeira. Agora, dá uma olhadinha no bordado deste vestido, gente. Que coisa... Vocês conseguem ver que coisa mais rica esse bordado? Aí você joga com o forro dele. Olha como fica perfeito esse vestido, Douglas. Maravilhoso esse vestido. Agora, vamos falar de tamanho. Começa no tamanho... M até o G2. Pra vender aqui na loja. Se a pessoa quiser fardamento, quiser tamanho maior, a gente faz. Porém, aumenta 10 reais pro tamanho, tá bom? Qual que é o valor? É, 65 o slim e 70 o plus até o G2. Mas, gente, olha o balanço desse vestido. Dá uma olhada, ó. Porém, a gente tá fazendo até o G4 pra fardamento, pra congresso, tá? Ó, lembrando que pra congresso, eles chamam aí a Ascaro, o Douglas, as meninas que tá aqui. É a parte, tá, gente? Já faz tudo certinho. Tamanhos, quantidade. Né, Douglas? Se possível, 30 dias com antecedência ou pedido, né? Isso. A gente pede um sinal e a gente entrega pra você. Agora, a câmera vai mostrar pra vocês os modelinhos que tem disponível aqui na loja. A saia Godet é 30 reais. É o chamise em linho com babado, 60 reais. Aquele longo que a gente já falou pra vocês, que é 50. É em duna, né, Douglas? Esse aqui em linho, rústico, 50 reais. É o chamise mais curto. Tem o vestido de lésia Maria Flua, que é 60 reais. O de botão... Gente, esse vestido é maravilhoso, Douglas. Eu vou mandar foto pra vocês verem. É 60 reais. Aí veio o conjunto de moletinho, que tem várias coisas. Até o G3, 60 reais. A saia em couro, Edmilson, couro corino, né? Que fala, couro fake. 50 reais até 55 plus. Ela tá bombando de vender. E eu tenho quatro cores agora dela, tá? Tem o verde, branco, caramelo e preto. Certo. A saia em alfaiataria, vai com as águas de brinde, não. Mas não sei se tá pegando as águas aí. É 50 reais. Ou melhor, opa, vamos baixar o preço aí. 40 reais, tá? 40 reais. 40 reais. E no plus size? 45. 45. Aí também tem a salopete que você já mostrou, que é 75 e 80 no plus. Aquele conjunto, Cássia. Maravilhoso, diversas cores, lindíssimo. Esse conjunto tá dando o que falar. Foi sucesso, né? 70 reais, 75 no plus, tá bom? Olha, gente. É uma peça que você tem que ter no seu armário, na sua loja pra você vender. Porque realmente ela vende muito. Fora o conforto, Douglas. Gente, tem vindo gente de todos os lugares do país, do mundo, comprar isso daí. Do mundo que eu falo, não. Do mundo inteiro, tá? Mas aqui da América Latina. Com vontade esse vestido de linho. Esse de linho, Duna, gente. Olha, ele realmente tá fazendo bastante congresso com ele também, tá? Ele vai até o G4. Aqui nós temos uma pronta entrega. Mas pra fardamento a gente faz o G5, tá bom? Agora, pessoal, Douglas, agora eu vou dar uma ênfase nesse vestido longo aqui. O longo de lese. Eu falo, meninas, é aquele vestido que eu amo ele. Esse vestido aqui, é aquele vestido que você não dá nada pra ele. Você coloca no corpo, ele fica divino, divino. Esse lese, gente, tá pra 70 reais até o GG e o plus 75 até o G4. O G4 é 80, tá, pessoal? Que é bem grande mesmo. Olha que lindo. Esse já é outro modelinho novo, né, Douglas? É o Jennifer que você vestiu e tem aquele lá também que você tá vestido. Que eu tô usando agora. Oi? É o que eu tô usando agora. É o que você tá usando agora. É isso aí. Então, todos esses daí, gente, tem a pronta entrega, chama no zap e peça as cores disponíveis no momento, tá, pessoal? Nós vamos te mostrar, porque tem muita cor, muita coisa. Então, não sei se dá pra dar uma visualizada aqui, ó. Por exemplo, aqui assim, ó. Tem as cores. Daí, as atendentes, os atendentes vão te mandar cor, tamanho, tudo certinho pra você e você vai fazer o seu pedido. Exatamente. Ó, um congressinho saindo aqui, ó. É, o pessoal pediu aqui a saia a vinho com a blusa branca. A gente faz o que a pessoa pede, né? Isso, as irmãs escolheram. Pedido é só. Pedido é uma ordem, né, Douglas? Isso. Ó, agora continuando aqui, ó, os modelinhos de saia. Até essas saias aqui, gente, arrebenta de vender. Essa saia é de quanto, Douglas? Vamos fazer 3 por 100. Ó, vou fazer uma promoção pros seus seguidores. Até o plus, vamos fazer 3 por 100. 3 por 100. Diversas cores disponíveis. E essa maravilhosa de Thule? Thule é do M até o G3. Quanto? Essa daqui é 3 por 100 não, gente. Essa daqui é 45. É longa essa. Longa de Thule, 45 reais, tá? Eu tenho a midi por 35, tá? Lembrando que tem cores agora também, a rosê, essas cores aí. Candy color. Candy color. Color. Candy color. Olha, dá uma olhadinha aqui nesse outro modelo. Eu tô vendendo bastante dela. Essa dá trabalho pra fazer, mas eu tô vendo um preço bom. Ela no corpo, gente, tem a foto da modelo. Fica top essa saia. Perfeita. Gente, se você soubesse como essa saia fica no corpo, fica top, tá, pessoal? Essa também de linho. Tem a de 3 Maria de Thule. Essa chegou em plus ou não chegou ainda? Cássia, devido a demanda ainda não fiz, mas vou fazer essa semana, eu te prometo. Olha que coisa mais linda, gente. Esse modelinho. Então, ó, vai passar na sua telinha vários modelos. Tem blusinha na promoção, tem casaco na promoção ainda, tá? Finalzinho, ó. Tá acabando. Aproveita o preço. Corre já fazer seu pedido. Olha que fizer o pedido, já pede casaco junto. Olha aqui esse modelinho, gente. Então, é um modelo maisinho do que o outro. Essa aqui é da promoção, tá? Corre pedir o valor que tá na promoção. Outro modelinho maravilhoso, ó. Um modelinho que estica. 4% essa daí, tá, pessoal? É só correr fazer pedido. Cinco pecinhas. A gente vai enviar pra vocês pra qualquer lugar do Brasil. Ô, Douglas, fala o pessoal, formas de envio, pagamento. O envio é por excursão, é correio, é transportadora. E o Pix, gente, as atendentes vão te mandar o Pix, é só no nome de Douglas Puccini Bersa, tá? Por quê? Eu falo isso pra você. Porque aqui não tem fraude, aqui não tem problema. E então é só no nome de Douglas Puccini Bersa. Trabalho sério, né, Douglas? Trabalho sério, tá bom? Se alguém passar... Aqui nas atendentes não, mas se alguém, porventura, quiser entrar no meio aí e quiser passar o Pix, não aceite. Fala, não. Não. Só no nome de Douglas. Douglas Puccini Bersa, tá bom? Horário de atendimento. Das 5h às 14h, tá bom? Das 5h da manhã às 14h e segunda a sábado. Tá bom? Tem mais alguma dúvida? Informa de pagamento, já falamos? Cartões, decretos, piques, tá bom? Transferência bancária. Vem comprar aqui direto lá. Douglas, vamos falar um pouquinho da loja 2. Sim, gente, a loja do Valtier Premium, primeira da loja 1019, tá linda a loja. Você vai lá, vai ser bem atendido também, tá bom? Então, nesses dois endereços. Shop Valtier Premium, primeira da loja 1019, aqui na Rodrigo dos Santos, 621, Box 19. É, loja 1019, Box 19. Estamos aqui na humildade, pra te atender com muito amor e carinho. Tanto as pessoas compram de uma peça, como de 10 peças, a mil peças, não importa. Todo mundo é igual pra nós. Vem ser abençoado. Eu quero te conhecer. Vem aqui. Vem aqui que eu quero te conhecer, tá bom? Vem aqui pessoalmente, vem comprar com a gente. Fala assim, Douglas, eu vi você lá no vídeo da Cássia. Um abraço no coração de todo mundo que tem assistido os vídeos da Cássia. E fala, Douglas, eu vi você no vídeo da Cássia. É, pelo menos uma coisa, Cássia, se a gente espantar a mosquinha na casa de alguém, a gente espanta. Pessoal, então é isso aí, um beijão pra vocês, gratidão e até o próximo vídeo.